Olha, moradores estão assustados com o número de furtos em Pouso Alegre. Tá aí, ó. Eu quero saber. Olha, vai diminuir e muito. Será que não tem nenhum assessor de um deputado federal assistindo essa bagaça aqui, não? Será que não tem? Pra você falar pro seu deputado federal, meter um projeto lá, subir na tribuna e defender isso, e pedir para os pares votarem. Será que não tem? Porque o deputado não vai estar assistindo. Tá trabalhando bastante neste momento. O senhor que é assessor, peça pra o seu deputado criar vergonha na cara e fazer uma lei o mais rápido possível, um projeto aí o mais rápido possível. Bota no ar. Reparem essas imagens do centro de Pouso Alegre. Um caminhão está estacionado na rua Bernardino de Campos e um homem em uma bicicleta passa pelo local. Em outro vídeo, o suspeito da bike para perto do veículo e se aproxima do caminhão. O caso aconteceu durante a madrugada. Segundo o motorista, pela manhã, ele percebeu que o medidor de nível que estava na carroceria foi furtado. A vítima de 56 anos contou que estava na cidade prestando serviço pela empresa que trabalha. O boletim de ocorrência foi registrado. Os casos de furtos e arrombamentos têm se tornado frequentes em Pouso Alegre. Uma loja foi arrombada no centro da cidade. O suspeito usou uma pedra para quebrar a porta de vidro do estabelecimento. Os estilhaços ficaram por todo lado. Dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública mostram que o número de casos de furtos cresceu na cidade. Os registros apontam que somente em janeiro deste ano foram 83 furtos em Pouso Alegre. A tendência tem sido observada desde 2020, quando o município sofreu no ano 675 casos. E no ano seguinte, saltou 31%, somando 894 furtos na cidade. Na semana passada, mostramos um apartamento arrombado no centro de Pouso Alegre. O prejuízo foi de 20 mil reais para um esteticista. Na semana anterior, o alvo foi uma igreja. É, Camila Dourado, você teve que apurar, trabalhar, puxar esse monte de coisa aí e vai ficar por isso mesmo. Olha, o problema é de quem paga imposto. O problema é do trabalhador que tem que arcar com isso tudo aí, porque fica na mesma. Esse é o problema do Brasil, né, que eu sempre comento aqui e sempre estou cobrando. Olha, como é que faz agora? Porque a pessoa que paga o imposto, ele quer esse dinheiro de volta para ele, não vem. E a gente está vendo a criminalidade, né, o pessoal tocando o terror mesmo. Maior é menor, é durante o dia, é à noite, é casa, é loja, é caminhão, é carro, é bicicleta. É uma barbaridade. Só não rouba a inchada, né. Eu nunca vi ninguém roubar a inchada para trabalhar. Olha, quebra. Imagina o tamanho desse prejuízo aí que você acabou de ver agora, o cara jogando uma pedra. Então, meu companheiro e minha companheira, precisa ser realmente, ter algo de diferente, principalmente para beneficiar aquele que dá emprego. Beneficiar a pessoa do bem. Você que acorda cedo, você que trabalha, você que às vezes precisava, né, do casal. Às vezes o casal quer trabalhar. O cara casa, né, às vezes ele compra uma casa, aí ele e a esposa, aí eles querem trabalhar os dois para poder pagar a casa. Aí não pode. Um tem que ficar em casa, porque se um for trabalhar e os dois forem trabalhar, os caras entram e detonam e o prejuízo fica maior. E se trabalha um só, não dá conta de pagar. É uma verdadeira bagunça e uma sacanagem com o povo de bem. Vem comigo. E não para por aí. Um morador, ele gravou um vídeo indignado depois que criminosos quebraram o vidro de cerca de quatro veículos em frente à rodoviária. E aí? Então você vai ver. Isso foi aonde, hein? Onde foi isso aí? Pouso Alegre. Você vai ver. Alô, Pouso Alegre. E roda aí, Gilmar Garcia. Aqui, galera, ó. Carro dos povos da igreja aqui, ó. Quebraram uns quatro carros para mais aqui, ó. De frente, praticamente, da rodoviária aqui, ó. Carro com os vidros tudo... Tudo quebrado. Aí eu digo pra você.